E na semana passada, Fabiano, nós mostramos aqui no Dojo várias situações do Campeonato Brasileiro. E entre elas, um pouco da cultura de Caruaru, lá em Pernambuco, bastidores, conversamos com alguns atletas. Enfim, a expectativa para o que ia acontecer no Campeonato. Nessa semana, a gente vai mostrar algumas lutas e muita coisa bacana que aconteceu dentro do tatame. Galera do Página Aperta, nós estamos aqui com o Cintia Laçada, acabou de ser campeã brasileira. Cintia que já tem uma história, tem uma história no Karatê Brasileiro, treinador ao lado é seu esposo, e o Ivaldo, outro treinador. Cintia, fala para a gente do Dojo, página aberta. O que é sentimento, Cintia? Fala para a gente. Eu estou muito feliz e passei por algumas dificuldades. Como a gente costuma passar no Karatê, são dificuldades normais. E só quem é negro sabe passar por essas dificuldades e está aqui. Estou muito feliz de ter ganho esse campeonato, sou mãe nova. Para quem você deseja essa medalha, cara? Eu sou o Henrique! Eu não me dei nove meses e estou lá em São Paulo, esperando. Eu não me dei nove meses e estou lá em São Paulo, não me dei nove meses e estou lá em São Paulo. Diferente, hoje mãe, família, conseguem dividir tudo isso. Fala para a gente, o que te motiva hoje para continuar treinando e para vir aqui e lutar de volta para volta com todo mundo? Sempre tenho uma expectativa, cada evento é um novo desafio. E a questão da família é uma base muito importante na sua vida profissional, social. A família, eu costumo dizer, é a base de tudo. Quando você tem uma família que te ama, que é o seu corpo seguro, você chega em casa, recebe carinho, amor, dá abraço, recebe abraço, beijo. Isso faz toda a diferença. Quando você sai para um campeonato brasileiro, o desafio e o que te motiva é incentivar as novas gerações que estão chegando, é mostrar para eles que vale a pena continuar, vale a pena continuar, acreditar no sonho. E ir atrás do seu sonho, porque isso faz bem não só para você, mas também para a sua família. E através da conquista do seu sonho, você vai poder proporcionar para os seus filhos, para a sua família, o sonho deles também é a conquista dos seus próprios sonhos. Dobradinha no campeonato brasileiro, fala para a gente, a sensação é boa para caramba, não tenho dúvida, não vou nem fazer essa pergunta. Mas hoje foi mais difícil do que antes, não foi o que você esperava, como é que você partiu no próximo ano? Não foi o que eu esperava, eu esperava um pouquinho mais, um rendimento um pouquinho melhor na minha parte, mas a competição é assim, é duro, é difícil, está cada vez mais difícil, todo mundo melhor. Mas a gente mostrou a força de São Paulo aí, dobradinha, campeão e terceiro. Parei para dizer a emoção que é muitos dias de treinamento, auxiliando o trabalho com o estudo, com o treino. E eu dedico essa medalha ao, não sei se você jura, que esteve ao meu lado o tempo inteiro. Trabalho muito bacana, muito forte, né? Além de ter sido um excelente atleta, os melhores do Brasil já viram, foi uma área de educação física, especializada em termos, tem todo o valor do know-how. Me fala uma coisa, esse título brasileiro, que número é o seu? Sexto. Sexto título brasileiro, hexacampeão brasileiro. Daqui um mês você vai para a Cerva, mundial. Eu vou estar lá pertinho e te vendo. Nós vamos estar juntos lá. O que é que você espera desse mundial? Esse mundial parece ser ímpar para você, né? Parece. Pelo que é histórico aí em competição internacional e tudo. Independente do resultado, eu só quero chegar lá e apresentar um catarro coração. Do jeito que eu treino na academia. É outra coisa, né? Executar sentido carolho mesmo. Quando faz coração é diferente. É diferente. Independente do resultado, é só isso que eu quero. Estou aqui com o campeão brasileiro, categoria menos 60 quilos. E vice-campeão brasileiro, os dois São Paulo e o técnico Magno. Fala pra gente. Além de atleta de São Paulo, é aluno seu em especial. Emoção diferente, Magno? Com certeza. Eu treino ele para isso, para chegar na final. Ganhar é um detalhe que ele tem que construir na hora, porque a gente sempre tem a ideia de que São Paulo vai fazer final, né? O Douglas representou muito bem, trabalhou muito bem para chegar na final. Escutou para um cara muito leal, para o técnico. O Fernando já está acostumado comigo, sabe qual é o meio de treino na academia, sabe qual é o processo que ele tem que fazer e ele saiu bem, porque está preparado para essa final. Douglas, lutar com um companheiro de treino é complicado, né, cara? Eu sei que a bandeira de São Paulo no peito, ela pesa pra caramba. Foi com uma estratégia, você estava me contando ali, foi com uma estratégia e aí ele descobriu sua estratégia e te complicou, né? Foi, foi isso. Eu já vim de casa pensando no que eu ia fazer, porque eu imaginava que fujia contra ele, mas no começo andou fusionando, mas ele agiu com a cabeça. Trouxe a estratégia de casa, andou essa estratégia, hein, Douglas? Andou, andou. Respeito em casa. Parabéns, Douglas. Fernando, título brasileiro de número? Oito. Ok, que maravilha. Fernando, que é atleta da seleção brasileira também, desde a fase juvenil, agora entra no adulto, campeão brasileiro. Eu senti na sua penúltima luta ali, você cansado pra caramba, pegou um pouquinho, né? Pegou, a luta era meio puxada, o moleque era meio morto, né? Eu acabei trocando muito copo com ele, mas aí na final usou essa estratégia que tapou o palco no começo da luta pra dar uma pensada no final. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.